Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do FlaPlay. Chega de like, ajuda muito o nosso canal, conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos! Saudações rubro-negras! O Flamengo não divulgou os relacionados, né, como tá acontecendo ultimamente, mas a gente tem a provável escalação do Mengão. Vou pedir pra produção, se puder, já jogar na tela, pra gente debater um pouquinho esse time que deve começar jogando amanhã. Tem gente perguntando do Arrascaeta, o Arrascaeta é nossa pauta também, a gente vai falar daqui a pouquinho tudo sobre a lesão, quanto tempo fora. Mas vamos começar com a provável escalação, o Flamengo ainda com muitos desfalques, né? Temos os quatro convocados pras seleções, tem gente no DM. Então, provavelmente, vamos ter um time quase igual ao time que jogou contra o Bragantino. O Renato Gaúcho aí, de cabeça baixa, pensando no que ele vai fazer, né? Mas a gente deve ir a campo com o Diego Alves, que apresentou sintoma de gripe, mas já deve estar retornando. Mateuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Felipe Luiz. Que bom ver o Felipe Luiz de volta. Arão, Thiago Maia e Andres, Vitinho, Bruno Henrique e Pedro. A única diferença em relação à última partida é a volta do Felipe Luiz, né? Que foi poupado pelo Renato no último jogo. A gente jogou com o Renê. Quero saber o que vocês acham da escalação. Vocês mudariam alguma coisa? Espero que o Thiago Maia amanhã esteja numa noite iluminada, né? A última partida ele não jogou tão bem como ele vinha jogando nos outros jogos, nas outras atuações. Ele estava fazendo atuações bem acima da média, né? A gente até debatia, ah, nem parece que ele voltou de lesão. Mas aí o Thiago Maia teve uma atuação abaixo, mas também vários atletas não estavam no seu melhor dia. E a gente acabou empatando. Mas a gente tem essa oportunidade amanhã mais uma vez, né? Ainda jogando fora de casa. O Flamengo acabou agora há pouquinho. A gente desembarcou lá no Ceará para esse jogo que vai ser disputado na Arena Castelão. Então eu quero saber de vocês aí, né? Qual é o time de vocês? Se vocês concordam? Já tem gente aqui, ó, cornetando o Vitinho. Fala sério, ninguém merece. Ah, cara, eu acho que o Vitinho podia... Eu acho ele mais jogador de segundo tempo, assim. Acho que quando ele começa, ele começa meio dormindo, né? Meio lento. Mas ele foi importante no último jogo, né? Ele criou a jogada do gol que o Pedro perdeu. A jogada do gol, né? Do nosso único gol na partida também foi ali. O Vitinho teve uma boa participação. Então eu acho que ele... Os números estão aí, né, galera? O Vitinho está na melhor temporada dele para o Flamengo. É óbvio que a gente sabe que ele tem muito mais para entregar, né? Toda vez que a gente fala sobre o Vitinho, eu sempre falo que eu acho ele um excelente jogador. Assim, ele é ambidestro, né? Ele joga com as duas. Ele é muito bom num contra um. Mas realmente, eu acho que quando ele joga os 45 minutos, desde o segundo tempo, joga os 90, ele não aguenta muito. Então eu acho que ele, às vezes, é uma arma, né? Para a gente usar no segundo tempo. Mas aí a gente precisaria lembrar que a gente teria que colocar alguém ali. O Kennedy ainda não está, né? Não está em forma. A gente está vendo que ele também não está preparado. Talvez o Michael? Aí eu quero saber de vocês. Vocês colocariam? Já entrariam com o Michael? O Michael entrando no segundo tempo também é bom. Dá um gás legal. A Meuka, acho que é essa mesmo. O Diego ainda está com o departamento médico. Felipe Luiz de volta para a alegria de todos, para o bem geral da nação. Aí, Mari, o que você acha? Você mudaria alguma coisa dentro das nossas possibilidades, né? Dentro do nosso banco, com esse tanto de desfalque? É, talvez, para um jogo mais rápido, poderia começar com o Michael, né? Numa ponta e o Bruno Henrique em outra. E deixar o Andréas mais livre ali, como se fosse o meia central, dividindo um pouco ali com o Arão e com o Thiago Maia. Porque, assim, o Vitinho tem sido bem participativo, né? E tem jogado, tem se destacado e tudo mais. Só que eu venho percebendo que ele tem, está tendo muitas decisões erradas, né? E, às vezes, está, como é que eu posso dizer, atrasando muito a jogada. Ele não está dando aquela velocidade. E, talvez, jogando os três ali, se entendendo, o Arão, o Andréas e o Thiago Maia, com o BH e o Michael, eles consigam se desenvolver melhor, né? Porque eu acho que o Vitinho, em alguns momentos, está mais atrapalhando do que ajudando. É, eu até estava falando com o pessoal, assim, eu gosto muito do Vitinho, né? Ele tem sido bem participativo nessa temporada. Inclusive, né, no gol do último jogo, naquele gol que o Pedro perdeu também. Mas, às vezes, quando ele começa, ele começa meio devagar, né? Ele custa dar aquela engrenada. Então, eu acho que, quando ele entra no segundo tempo, ele rende mais, né? Então, talvez, seria uma opção dar essa invertida com o Michael. Sim. E outra coisa, pode também, eu sei que o pessoal já está pegando no pé do Kennedy, né? Pode também tentar começar, já que o lado direito é a especialidade do Kennedy, né? Talvez, dando uma oportunidade para ele começar o jogo, pelo menos jogar os 45 minutos iniciais, pode ser que ele dê um gás a mais e, no segundo tempo, troca, coloca o Vitinho, entendeu? Então, pode ser uma opção também para começar o jogo, né? Que eu acho até que pode ser mais um incentivo para ele. É, eu estava até falando com o pessoal que tinha essa opção, né? Mas a galera acho que tem que pegar um pouquinho mais leve nas críticas, né? Está chegando agora, ainda está se adaptando, preparação física, né? A gente está vendo que ele não está 100% ainda, né? Então, assim, não vai... Cada organismo é um, né, Mari? Ele não vai, às vezes, engrenar tão rápido quanto o Andrias, né? Que parece que joga aqui a vida toda. Mas eu acho que a gente... É o que a gente sempre fala, né, Mari? Assim, no papel, a gente tem um timaço, né? Mesmo com todas essas ausências. Esse time aí é um time muito forte e é um time que faz frente com todos os outros, né? Eu acho que é muito... A gente sabe que falta um pouco de entrosamento, que isso, obviamente, interfere na atuação. Mas eu acho que a gente pode entregar muito mais do que a gente entregou contra o Bragantino, por exemplo. A gente tem essas condições, mesmo jogando lá no Castelão, o Fortaleza, um adversário que está surpreendendo, está fazendo uma boa campanha. Mas a gente tem muito mais time, né? É. Eu, assim... Hoje, inclusive, saiu no site, no Coluna do Fla, e também nas redes sociais, a declaração do Barbieri com relação ao Flamengo estar desfalcado das suas principais peças. Então, assim, eu concordo 100% com o que o Barbieri falou. É só você olhar para essa escalação, né? Você tem aí, pelo menos, se a gente for contar que é do time titular, Diego Alves, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Arão, o Andréas e o BH, são o quê? São cinco, é metade do time considerado titular. Entendeu? Então, você não pode dizer que é um time desconfigurado. E outras, essas outras peças como o Thiago Maia, o Vitinho, e o Pedro, e o Mateuzinho, são peças que, invariavelmente, eles estão entrando no time titular. Entendeu? Então, assim, estão jogando com os outros. Então, não são desconhecidos. O Vitinho está aí no time há bastante tempo. O Thiago Maia já está na segunda temporada. O Pedro também já está na segunda temporada. O Mateuzinho é da base, é da casa. Então, não pode dizer que esses caras não têm entrosamento, né? Acho que está faltando um pouquinho de orientação do treinador e ajustar melhor esse time.